Hoje o nosso entrevistado é o professor Reinaldo Polito, uma das maiores autoridades do Brasil e do mundo no que se diz respeito ao tema comunicação. Fica com a gente que vai valer a pena. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje com o professor Reinaldo Polito e falando sobre comunicação. Com certeza você já conhece o professor Polito, mas ele é mestre em ciências da comunicação, autor de mais de 30 livros no Brasil e no exterior. Uma das suas atividades mais recentes foi o quadro Olha Quem Fala, do programa fantástico da TV Globo. Professor Reinaldo Polito, seja bem-vindo ao Café Corporativo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, viu? Eu é que agradeço. É uma honra estar com você aqui, Aguinaldo. Quero começar essa nossa entrevista falando a respeito desses dois termos, que é oratória e comunicação. Oratória é uma coisa, comunicação é outra? Você tocou num ponto importante? Até há pouco tempo eu evitava usar o termo oratória, porque oratória tem um ranço de coisa antiga, do político, do pregador, tanto que alguns falavam, ah, não vou fazer curso de oratória, não vou falar em público, porque imaginavam que oratória se referia apenas àqueles que fizessem apresentação diante de grandes plateias. Aí, com o tempo, isso foi modificando um pouquinho, e hoje, por exemplo, eu tenho dois livros com esse título. Eu tenho oratória para advogados e estudantes de direito e oratória para líderes religiosos. E uso oratória, meu curso online também, oratória para líderes e gestores, que foi esse curso que explodiu aí na Hotmart, até fui homenageado por eles exatamente por causa disso. Mas nós vemos oratória mais com relação àquele que faz apresentações em público. E a comunicação é algo mais abrangente, ela pressupõe a presença do interlocutor, por exemplo, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, tudo é comunicação, mas oratória, você normalmente imagina aquele que faz apresentações em público. Significa que eu posso ser um bom comunicador mesmo tendo uma oratória defeituosa. E não é raro acontecer isso. Algumas pessoas são simpáticas, conversam, contam as suas histórias, e aí quando chegam diante de um grupo para fazer uma apresentação, se sentem inibidas e perdem muito daquela leveza do dia a dia. Acontece também daquela pessoa que tem uma boa apresentação, ou seja, ela fala bonito, ela fala de uma maneira inclusive agradável, porém ela não se comunica, ou melhor, não passa o recado, ela não consegue ter uma estratégia de comunicação. Faz sentido? Olha, já na maneira como você perguntou, você já induziu uma crítica, você diz, aquela que fala bonito, ou seja, você está usando uma certa ironia para mostrar que a beleza da comunicação não significa eficiência da comunicação. A comunicação boa é aquela que dá resultado. Por exemplo, você apresenta um projeto, evidentemente com chances de aprovação, e consegue a aprovação do projeto. Você apresenta uma proposta e as pessoas aceitam a proposta. Você oferece um produto e o produto é comprado. Você faz um comício político e as pessoas votam no seu nome, porque não adianta nada você ter uma boa voz, ter um vocabulário amplo, ter uma ótima postura, expressão corporal, saber estruturar bem o pensamento com início, preparação, desenvolvimento e conclusão, se não tiver a sensibilidade de passar a mensagem de acordo com as expectativas, os anseios, e saber exatamente como aquela plateia está colocando resistências e como isso poderia ser evitado. Significa que nós podemos, então, ter estratégias de comunicação, é isso? Sim, estratégias de comunicação e aquilo que eu disse, sempre considerando o seu ouvinte, porque nós conseguimos fazer uma boa avaliação do público que nós vamos enfrentar. Por exemplo, você consegue saber se é um público predominantemente jovem ou predominantemente idoso, se é um público inculto ou muito bem preparado, se você vai falar para especialistas em um determinado tema, ou se vai falar para leigos. Enfim, você consegue ter uma ideia muito boa. Isso observando as fichas daqueles que vão participar do evento, nos meus cursos, por exemplo, ou você falando com o responsável pelo evento e ele dizendo que as pessoas são assim, 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 e até analisando o motivo da presença das pessoas ali. Qual é o assunto? Qual é o objetivo da apresentação? Ora, se as pessoas se apresentaram lá naquele evento por esse motivo, você já tem uma ideia boa. Em 95% das situações, você é palestrante e sabe disso, em 95% das situações, nós acertamos. Mas existe aí uns 3%, 4%, 5% de risco de equívoco. Você imaginou a plateia com uma determinada expectativa e, às vezes, somos induzidos pela empresa que nos contrata, porque a palestra tem que ser assim, assim, você faz o drift. E, quando você vai analisando a reação das pessoas, percebe que elas não estão em sintonia com você, que aquela avaliação inicial que você havia feito estava equivocada. Aí, por exemplo, você imaginou uma apresentação mais emocional e não está dando certo, você vai mudando para uma apresentação racional ou vice-versa, até que você possa, no momento da apresentação, tendo em vista essa possibilidade de equívoco, fazer o acerto para que a comunicação vá ao encontro dessas pessoas que estão à sua frente. Então, quer dizer que comunicação não é só emitir, ou se expressar, ou falar, ou emitir informações, mas também ter a sensibilidade de perceber, de fazer uma boa leitura, de observar um cenário? Quando as minhas palavras chegam no ouvinte, o ouvinte vai interpretar essas palavras de acordo com a sua realidade, de acordo com seus medos, de acordo com suas expectativas, seus anseios. A mensagem que eu estou transmitindo, nem sempre a mesma mensagem recebida. Do encontro da mensagem transmitida com a mensagem recebida, nós temos a formação de uma terceira mensagem, que é aquela que acaba prevalecendo. Então, provavelmente, não é o que eu estou falando, não é o que você está ouvindo, mas aquilo que está sendo construído a partir do encontro dessas nossas duas experiências. Por isso que é importante conhecer muito bem quem são os ouvintes. Eu, por exemplo, falo para os meus alunos, assista ao programa do Faustão, Silvio Santos, siga a Anitta, quer dizer, tudo que você puder encontrar pela frente e que tenha muito contato com o grande público, porque aí você vai verificar que tipo de mensagem está sendo colocada frequentemente para essas pessoas. Você vai saber que tipo de formação elas têm e quais os ajustes que você precisa fazer para que a sua mensagem possa chegar da mesma forma e com eficiência dessas pessoas. Ah, não tenha dúvida. É o comportamento da pessoa também, né? Aliás, eu queria te perguntar isso. Comportamento é comunicação? Nós podemos dizer que a pessoa, conforme o comportamento que ela tem em público, na frente de uma câmera, ou até na sua vida pessoal, ela também está transmitindo alguma mensagem? E isso vale comunicação? O Reich dizia algo muito importante. Ele dizia que a nossa comunicação deve ser uma interpretação do total, ou seja, todo o seu corpo, toda a sua gesticulação, a comunicação facial, as palavras, o tom de voz. Tanto que o psiquiatra, quando ele atende uma pessoa, ele ouve a mensagem dessa pessoa, mas ele fica observando todos os sinais, porque às vezes ela está dando uma determinada informação com as palavras, mas o corpo está transmitindo uma outra informação totalmente distinta. E aí é que ele vai fazer a leitura mais apropriada, mais correta da mensagem que está sendo transmitida. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes estamos passando uma informação boa, uma informação correta, mas você observa que a pessoa está ali toda acanhada, com as mãos nos bolsos, ela está com os braços nas costas. Não que não possa fazer isso, mas se ela faz e demonstra a partir desse comportamento algum tipo de resistência ou de inibição, aquilo que ela está dizendo não está combinando com a mensagem que ela está transmitindo. E o público até intuitivamente vai verificar que tem algo errado acontecendo naquela comunicação, e ela pode perder a credibilidade por causa disso. Muito bom, professor. Nós vamos fazer um primeiro intervalo agora no nosso Café Corporativo de hoje, voltamos depois do comercial com mais de professor Reinaldo Polito aqui e seu assunto, que é comunicação, que é um assunto fantástico que todos nós aqui temos muito para aprender. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar hoje sobre comunicação, como falar com os idosos. Precisamos, como sociedade, retirar o véu que está sobre nós e referirmos as palavras corretas. Nós, por muitas vezes, acabamos não utilizando o termo idoso, velhice, achando que isso vai ofender. e na realidade, não. Isso não ofende. Mostra sabedoria, mostra o quanto que essa pessoa pode e ainda continua a ajudar a nossa sociedade. Então, precisamos modificar as palavras. Não utilizando diminutivos, referindo o idoso, bonitinha, perninha, bracinho. O idoso não volta a ser criança. Ele já foi uma criança e hoje ele é um idoso. Ele, basicamente, é um ser humano que envelheceu. Então, não trate ele com termos infantilizados. Tá certo? Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco do nosso Café Corporativo de hoje com o professor Reinaldo Polito. Professor, eu tenho algumas peças aqui que seguramente são de sua lembrança, né? São este aqui, que foi o primeiro livro que eu tive, que foi quando eu conheci realmente seu conteúdo e até recentemente nós falávamos aqui particularmente, né? Fazer acho que um mês, uns 20 dias, que eu comentei que esse livro aqui, que eu tinha esse livro, você me falou, esse livro trazia um CD. Eu tenho até a cola do CD, está aqui ainda, né? O CDzinho. Mas o livro está aqui, foi lido, foi compreendido e eu acredito que aprendi muito com ele. Quantos livros tem, professor Polito? Eu tenho 34 livros publicados. Esse que você mostrou foi o meu primeiro livro, publiquei em 1986. Esse livro chegou agora na centésima, décima, segunda edição. Mas veja, só da centésima, décima, primeira, eles fizeram nove tiragens. Então, realmente, são edições longas. Mais de 700 mil exemplares e ficou três anos e meio nas listas dos mais vendidos. e foi publicado em praticamente todos os países, inclusive na Rússia. O último livro que eu escrevi, esse agora junto com a minha filha, Raquel, é esse aqui, Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo, que existe de mais moderno, de mais atual, de mais recente. Aqui fala tudo sobre comunicação pessoal, comunicação na vida corporativa, comunicação online, comunicação à distância. Então, o livro ficou, realmente, do jeitinho que nós queríamos. Fantástico. E vamos falar sobre comunicação no mundo corporativo. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, qualquer pessoa melhora a sua vida profissional quando ela é mais comunicativa ou quando ela tem mais capacidade de comunicação, pensar assim, um mecânico, por exemplo, um matemático, um artista plástico, pessoas que não têm necessariamente que interagir com outras para desenvolver tecnicamente seu trabalho, mesmo assim, elas se beneficiam com a boa comunicação? O mecânico, por exemplo, pegando uma atividade que aparentemente não teria nenhuma ligação com a comunicação, ele quando vai atender a um cliente, por exemplo, se ele souber ouvir de uma forma correta, se ele for didático na explicação dele, se ele for simpático no atendimento, se ele passar autoridade, credibilidade na maneira de falar, é evidente que ele vai ter a fidelização desse cliente e ele vai ser indicado por esse cliente para outras pessoas também, é fundamental. Então, se até numa atividade como essa, a comunicação é essencial, você imagina, então, aquele que começa a passar da área de supervisão, gerência, diretoria, porque o que acontece? Você pega um engenheiro que sai muito bem preparado da faculdade, conhece matemática, conhece lógica, conhece estatística, é muito bem preparado e, exatamente por causa desse conhecimento técnico, cresce rapidamente na hierarquia da empresa. Mas, depois que ele passa da supervisão, da gerência, o que ele menos vai utilizar é a engenharia, porque ele tem que fazer apresentação de projetos, ele tem que dirigir equipes, ele tem que ministrar palestras, abrir eventos, ele tem que conceder entrevistas, ele vai depender muito mais da comunicação para o desenvolvimento da sua carreira, para a manutenção daquilo que ele conquistou, do que propriamente de conhecimento técnico. Quanto mais a pessoa cresce na hierarquia, quanto mais importante ela fica, mais ela vai depender da comunicação. E eu percebo que existem algumas pessoas que elas se gabam, até por dizerem assim, ah, eu não sou muito de comunicação. Existem, inclusive, alguns líderes que falam assim, olha, um colaborador, eu só falo uma vez, ponto. Será que essas pessoas, elas têm um estilo ou será que elas estão já desatualizadas em relação ao que vai ser o futuro? Isso é charme. Aquele que fala assim, olha, tudo que eu faço é intuitivo, aquilo que eu faço é representado em atos, é no fazer e não nas palavras, essa história de discurso não dá nada. Então ele usa isso, é como aquele que se veste mal e diz que é uma pessoa simples, que não tem vaidade. Na verdade, ele é muito mais vaidoso do que os outros, porque ele usa a simplicidade dele exatamente para passar essa imagem. E aquele que, às vezes, fala que não tem comunicação, ele faz isso como uma espécie de promoção da sua própria imagem. Até, de certa forma, uma ferramenta de comunicação, poderia ser uma ferramenta de comunicação. É, uma ferramenta acertou, uma ferramenta de comunicação. Tanto que, no direito, por exemplo, quando um advogado fala muito bem, isso tem muito na área criminal, advogados criminalistas pegavam um Valdir, Troncoso Pérez, o que normalmente os adversários faziam. Edilson Mogenou, Bonfim, promotor público, aquele que defendeu o maníaco do parque. Então, esses que tinham essa comunicação, tinha o caso do Troncoso, tem o caso do Edilson, eles eram tão excepcionais que os adversários falavam, não, eu não tenho esse poder de oratória, eu não tenho esse poder de comunicação que fica envolvendo as pessoas, o que eu vou falar é que está nos autos. Então, criticavam a boa comunicação dos outros como uma forma de se defender, mas isso não cola, não. Não cola. Agora, existem algumas pessoas que elas falam assim, a comunicação não são só palavras, né, mas a pergunta que eu faço é que tem aquele sujeito que dá a entender, então ele não fala o que ele realmente quer transmitir, mas ele dá a entender. às vezes ele não fala porque tem uma certa trava, é um tanto tímido, e ele acha que dando a entender ele já se comunicou. Nós temos prejuízos nesse sentido? Aguinaldo, você toca num dos pontos mais importantes da comunicação ou da falta de comunicação nos últimos tempos. Eu tenho alertado sempre os meus alunos que fazem as apresentações e abortam as ideias e deixam por conta do interlocutor, por conta do ouvinte, a interpretação daquilo que ele não disse. Ora, se nem dizendo tudo, se nem completando as informações, se nem chegando ao final da mensagem, nós conseguimos ter certeza às vezes de que as pessoas vão entender exatamente aquilo que estamos dizendo, quando você aborta a informação, você deixa por conta do ouvinte a interpretação daquilo que não disse e o risco de que exista equívoco nessa interpretação é muito grande. Em algumas profissões, isso é inadmissível, você pega o advogado, por exemplo, o advogado, ele precisa ser compreendido na sua totalidade, se ele fala pela metade e deixa por conta dos jurados, por exemplo, a interpretação da mensagem que não foi dita, ele corre um risco muito grande de ser mal interpretado. Por sinal, se você me permite, algumas profissões sofrem muito com a falta de comunicação e o advogado é uma delas, porque o advogado tem no imaginário popular a fama de quem fala muito bem, porque as pessoas estão acostumadas a ver os grandes advogados no tribunal do júri, isso acontece nos filmes também. E se um advogado vai fazer uma apresentação e não tem uma oratória excepcional, na cabeça daquele que está ouvindo, ele não é um bom profissional porque não sabe falar bem, e se não é bom profissional, ele não vai ser contratado por causa disso. Ou seja, ele acaba enfrentando até um certo preconceito por não saber falar bem. Total. Um dos meus livros que mais vende é exatamente esse, Oratória para Advogados e Estudantes de Direitos. O livro já vendeu mais de 100 mil exemplares e exatamente por isso, porque se o advogado não souber falar, ele provavelmente vai ser observado como meio profissional. Professor, perguntas podem conter pegadinhas, né? A gente vê muito isso, o sujeito fazer uma pergunta que é aquilo que popularmente a gente chama de cama de gato. Ele faz uma pergunta já imaginando a resposta porque ele quer dar um nó depois. Então, eu pergunto, para um especialista em comunicação, existe aquela comunicação, não sei se eu posso chamá-la assim, mas uma comunicação ativa e uma comunicação também defensiva, existe isso? Existe, existe muito. Porque você, não sei se tem tido paciência de assistir algumas sessões da CPI, de vez em quando, de vez em quando, eu assisto muito por dever do ofício. Sim. E o que acontece? Você observa que algumas perguntas são feitas, mas já imaginando puxar o tapete daquele que está dando o depoimento lá na frente. Então, se ele passa uma informação aqui, lá na frente, ele corre o risco de cair em contradição. Por isso que é importante para quem fala em público, para quem concede entrevistas, para quem dá depoimentos, e eu treino muito essas pessoas que vão aí para fazer esse tipo de defesa, tem que treinar muito para saber antecipadamente se ele não vai incorrer em algum tipo de pegadinha, porque dependendo da resposta que ele der no início, pode comprometer a sua versão lá no final. Agora, tudo isso pode ser muito bem preparado. E aquele que vai ficando muito traquejado, muito experiente, ele, no momento em que acontece a pergunta, ele já consegue imaginar que tipo de complemento vai existir lá na frente e ele acaba se recusando. Por que que alguns depoentes entram com habeas corpus para ter o direito de ficarem calados? Aí pergunto para ele, qual é a sua religião? Como aconteceu aí? Eu permaneço calado. Lógico que ele sabe qual é a religião dele, mas se ele começa a responder essas perguntas, ele não sabe que tipo de tropeço vai dar na frente. Então ele prefere ficar calado. E aquele que precisa falar mesmo, precisa levar em consideração esse risco que poderia correr. Muito bom, professor. Nós vamos fazer mais um intervalinho agora e a gente volta com o último bloco com um pouquinho mais de cafeína aqui no nosso café corporativo. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje. Vamos botar cafeína nisso, hein, Polito. Professor Polito, eu quero soltar aqui um ditado popular. Dizem que para bom entendedor meia palavra basta. É vero? Mas se é. Agora, é preciso sempre levar em conta o nível intelectual daquele que está à nossa frente. Porque algumas pessoas com baixo preparo, às vezes, não têm nível intelectual, mas têm um bom preparo, têm inteligência, são pessoas que convivem em bons ambientes, são rápidas de raciocínio. E aí você joga meia palavra, coloca um pingo, ela sabe que ali já tem um ponto perfeito para a sua comunicação. E outros, não, outros você precisa explicar, até pessoas muito bem preparadas, mas que não conseguem entender, por exemplo, uma ironia fina, uma mensagem subentendida, e é preciso dar explicações. O que normalmente nós precisamos fazer, quando não conhecemos um grupo, por exemplo, é você fazer alguns testes, você joga uma mensagem mais ou menos sutil e aguarda a resposta. Reagiu rapidamente, você sabe que essas pessoas vão entender com muita facilidade. Em outras situações, demorou para cair, até aquela engrenagem pegar leva um tempo, você sabe que vai ter que explicar um pouco mais demoradamente para que ela possa entender. Então, vai depender sempre do tipo de ouvinte. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é em ambientes onde estejamos no meio de desafetos de pessoas que querem puxar o nosso tapete. Isso, no mundo corporativo, é muito comum. São pessoas disputando posições, disputando cargos, disputando importância. Aí, você faz uma brincadeira, ele é inteligente, sabe que você brincou, mas finge não entender e se sente ofendido, mostra-se ofendido com aquilo. E você tem que ficar explicando na frente de todo mundo que você fez uma brincadeira e acaba se desgastando com isso. Na frente de jornalista, da mesma forma, aquele que faz uma brincadeira, usa uma ironia, o jornalista entendeu, mas ele pega a palavra ao pé da letra, publica aquilo que você disse e lógico que você não pode dizer que não disse porque você disse, só que disse com uma outra intenção. Então, é preciso tomar muito cuidado com o nível intelectual, com o preparo, com a inteligência dos ouvintes e se estamos ou não diante desses desafetos na hora em que vamos fazer essa nossa brincadeira. Em resumo, nem sempre um pingo é letra. Nem sempre vai depender muito do outro e, às vezes, aquele que fala também não sabe medir bem essa sutileza e aí acaba sendo sutil demais ou acaba ultrapassando a faixa amarela e tem prejuízo na comunicação, lógico. Muito bom. Professor Reinaldo Polito, obrigado por vir ao Café Corporativo. Nós do Canal 25 ficamos honrados e acrescentamos aí uma grande personalidade ao nosso acervo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, foi um prazer, foi uma honra e continue tendo esse sucesso fazendo essas entrevistas maravilhosas que você tem feito. Muito obrigado. Café Corporativo de hoje fica por aqui. Nós te convidamos, você, nosso telespectador, a estar também nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube barra Café Corporativo. Próxima semana, Café Corporativo traz a psicóloga Cecília Infanger que também vai ser show de bola. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto